Olá pessoal, continuando a série Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem em que eu estou vendo, olha aqui está o vídeo anterior, o IC, esse é o 15 teve um vídeo antes, mas foi de Fibonacci então eu estou lendo, estudando esse livro aqui Learn You Some Erlang For Our Great Good, de Fred Eber e a gente viu no vídeo anterior sobre o IF que é considerado tanto quanto estranho no Erlang e agora a gente vai ver o CASE IN CASE OF se a expressão IF é como um GUARD opa, ele pulou ali então a gente já viu em vídeos anteriores os GUARDS, as guardas, que são aquelas expressões lógicas que ficam logo depois da definição, olha, você tem o nome da função, os argumentos e aqui é como se fosse uma condição para que esta cláusula, porque uma função em Erlang pode ter múltiplas cláusulas para que esta cláusula seja escolhida então essa cláusula aqui só vai ser escolhida quando o x sou maior ou igual a 16 se o x não for maior ou igual a 16, ele vem aqui e faz esse aqui faltou aqui nesses exemplos um exemplo que tivesse 3, 4 cláusulas, né? então no caso do CASE então ele disse, o IF é como se fosse um GUARD o CASE é como se fosse toda a cabeça de função então ele meio que substitui uma função inteira o que para algumas pessoas pode ser interessante para organizar melhor o código a gente vai ver daqui a pouco você pode ter o casamento de padrões complexos complexo, né? não está no plural aqui que você pode usar com cada argumento e você pode ter GUARDAS também então junta as duas coisas como você está ficando bem familiar com a sintaxe não vamos precisar de muitos exemplos nesse aqui vamos escrever a função APENDE para conjuntos um conjunto é uma coleção de valores únicos, né? não tem repetição e esse conjunto a gente vai representar como uma lista não ordenada aí ele diz aqui que isso é possivelmente a pior implementação possível em termos de eficiência mas o que queremos aqui é a sintaxe então aqui ele mostrou olha, se eu for inserir alguma coisa ele está falando que vai ser o APENDE, né? é, não é interessante ele chama de APENDE, mas ele chama de aqui é o nome da função de INSERT então eu estou achando que ah, é um elemento mesmo, né? se eu for colocar um elemento no conjunto vazio o resultado vai ser um conjunto contendo esse elemento se eu for colocar um elemento num conjunto que não é vazio aí ele verifica se esse elemento faz parte já do conjunto e aí é como se fosse um IF, mas é um CASE, né? se esse elemento fizer parte do conjunto isto é, se essa expressão casal padrão com TRUE então ele retorna simplesmente o conjunto não mexe no conjunto se esse elemento X não for membro do conjunto SET isso quer dizer o quê? que isso aqui vai ser FALSE e ele vai colocar o X como sendo o primeiro elemento do conjunto vejam que aqui ele não verificou se o INSERT é ou não uma lista ou qualquer outra coisa ele supõe que é um elemento que você quer colocar na lista se mandarmos um conjunto vazio que vai ser uma lista e um termo X para ser adicionado aí ele está explicando aqui, né? retorna uma lista contendo apenas X caso contrário MEMBER2 verifica se um elemento é parte da lista retorna verdadeiro se for no caso que já temos o elemento na lista não precisamos modificar a lista de outra forma adicionamos X como o primeiro elemento da lista neste caso o casamento de padrões foi realmente simples pode ficar mais complexo você pode comparar o seu código com o meu entendi ele aqui eu acho que aqui é o link para esse mesmo código, né? ah, esse caso aqui é um caso de conversão de temperatura então ele ah, entendi olha aqui, ó deixa eu ver como é que ele fez não, ele fez isso aqui é o mesmo código então o que ele está dizendo é essa função bit recebe um argumento mas esse argumento vai ser do tipo tupla essa tupla vai ter dois elementos o primeiro elemento vai ser ou Celsius ou Kelvin ou Fahrenheit lembrando que com letra minúscula em Erlang são átomos são constantes, né? e o segundo elemento vai ser um valor que vai ser guardado nessa variável N então se a temperatura tivesse o padrão Celsius N ele faz isso se tivesse Kelvin N faz isso aqui se tiver Fahrenheit N faz isso aqui e o que é que ele verifica aqui adicionalmente? então ele verifica olha se a temperatura for maior ou igual a 20 menor ou igual a 45 graus Celsius a temperatura está favorável para ir para a praia maior que 293 menor que 318 graus Kelvin cientificamente favorável maior do que 68 menor que 113 favorável nos Estados Unidos caso contrário evite ir à praia aqui a resposta é a hora certa para ir para a praia é dada em três sistemas de temperatura diferentes Celsius Kelvin e Fahrenheit casamento de padrões e guarda são combinados para retornar uma resposta satisfazendo todos os usos como indicado anteriormente case off case off é a expressão completa porque tem esse case tem o off off não é off off seria com dois f's off case off então case uma expressão vejam aqui é uma expressão uma aplicação de função aqui é o valor da variável case off aí tem o valor que você casa o padrão com o valor ou padrão que você vai casar aqui veja quando você pega aqui ele já pega o valor de n para você fazer e aí tem ainda a seta para o retorno ponto e vírgula aqui ponto e vírgula aqui ponto e vírgula aqui aqui não tem nem ponto nem ponto e vírgula porque o ponto está depois doente lembrando aquela questão lá do do erlang que o ponto termina os comandos então aqui a resposta está na hora certa para ir para a praia é dado em três temperaturas diferentes casamento padrões case off são mais ou menos a mesma coisa que um bando de cabeçalhos de funções com guardas então ele está dizendo que isso aqui eu poderia ter escrito bit celsius n when isso aqui retorna isso aqui então acho que o que ele quer dizer é que fica mais elegante mais compacto quer dizer não sei se ele está dizendo isso aqui vamos ler um bando de cabeçalhos de função com guardas cabeçalhos de funções com guardas de fato poderíamos ter escrito o nosso código da seguinte ah ele está explicando exatamente o que eu tinha falado ali bit f ah essa aqui é a segunda função bit f isso aqui bit f isso aqui isso levanta a questão quando deveríamos usar if case ou funções para fazer as expressões condicionais então essa realmente é uma questão interessante eu gostei dessa dessa forma aqui mas às vezes eu gosto muito desse formato aqui que você define você tem um cabeçalho para cada cada opção qual usar é difícil de responder a diferença entre chamadas a função e case off são bastante mínimas de fato elas são representadas da mesma forma no nível inferior interessante não sabia disso quer dizer quando compila vai lá para os bytecodes provavelmente se você fizer desse jeito ou desse aqui o compilador vai gerar o mesmo bytecode e usar uma ou a outra efetivamente tem o mesmo custo em termos de performance uma diferença entre ambos é que quando mais do que um argumento precisa ser avaliado função a b and pode ter guardas e valores que são comparados com a e b mas uma expressão case necessitaria ser formulada da seguinte forma case a e b e aí tem que ter o padrão aqui e depois os guards essa forma é raramente vista e pode surpreender o leitor um pouco em situações similares usando a chamada de função pode ser bem mais apropriado por outro lado a função insert barra 2 que escrevemos anteriormente é provavelmente arguably como se traduz arguably provavelmente mais limpa da forma que está do que tendo uma função imediata deixa eu só fazer uma coisa aqui isso a função insert barra 2 que escrevemos antes é mais limpa da forma que é opa ele pula aqui lento esse browser tá né mais limpa da forma que que está do que ter uma chamada de função imediatamente para acompanhar simplesmente uma função true ou false eu acho que essa aqui do insert para conjuntos melhor fazer isso do que ter um mais uma função é o que ele está dizendo então então a outra questão é por que você usaria o if dado que cases e funções são suficientemente flexíveis para abarcar ifs através dos guards a razão a razão por trás do if é bastante simples foi adicionado para linguagem como uma forma curta de ter guards guardas sem necessitar escrever toda a parte de casamento de padrões quando não era necessário claro tudo isso é mais sobre preferências pessoais e o que você pode encontrar mais frequentemente não há uma resposta sólida boa o tópico inteiro ainda está sendo debatido pela comunidade de Erlang de tempos em tempos ninguém vai tentar bater em você por causa do que você escolheu contanto que seja fácil de entender como Ward Cunningham uma vez escreveu código limpo é quando você olha para uma rotina e é basicamente o que você esperava então com isso a gente termina esta parte aqui vamos ver qual é a parte próxima parte só para finalizar tipos ou a falta deles legal dynamite strong typing então isto é o que nós vamos ver no próximo vídeo quando vai ser não sei se alguém se interessar por uma frequência maior é só avisar que eu estou sempre lá no twitter no arroba lx underline o tfpr vocês também podem ir escutando o lx em foco que vai ter uma entrevista bem interessante futuramente com a pessoa que entende bastante da bin enfim é isso aí pessoal nos vemos no próximo vídeo um grande abraço